É isso mesmo que vocês viram aí na thumbnail, no título e está vendo agora no início. Eu estou virando, aliás, virei policial em Need for Speed Unbound por apenas aí um dia. E vou fazer também algumas corridas. Galera, eu peço de coração pra vocês aí no início, deixar pra mim o seu like, se inscrever no canal caso você não for inscrito. Este mod, galera, dá a possibilidade de você fazer N coisas, então comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos disso, porque dá pra destruir os players, atrapalhar. E é bem divertido, pelo menos pra mim. Bom, vamos lá, tá? E esse carro que eu estou prestando pra vocês aí, que é um Skyline, eu trouxe pra vocês recentemente um vídeo, né, de tunagem desse carro com esse design secreto. Se você não viu, dá uma conferidinha aí no canal. Mas antes de você ir lá conferir tudo mais, vamos aqui em compra e venda, porque, rapaziada, olha isso aqui. Tem muito carro de polícia, tá? Tem um Ford Cruel Victoria, tem um Charger SRT8, tem o Ford Interceptor, né, o Utility. Esse carro aqui é muito, tipo, polícia, né, mano? Nos Estados Unidos, o que você mais vê de policial é esse carro aqui, ó. É o que mais vê. Ou é esse, ou é esse daqui, ó. É um dos dois. Claro também, né, que o Cruel Victoria é, tipo assim, é absurdo a quantidade de carro que tinha de polícia do Cruel Victoria. Só que isso antigamente, porque já é um carro antigo. Mas voltando aqui, galera, ó, temos aqui também o clássico Corvette, tá? O clássico Corvette. Tem aqui esse Camaro Z28, galera, que eu tenho quase que a certeza que ele foi uma reciclagem do Camaro do Shaw, lá de Nifrospeed Heat. Mano, é tudo igual. As rodas, a customização, eu só não lembro se esse aerofólio tinha aqui no carro dele ou não, mas tudo. O body kit que tem nesse carro, capô, tudo, retrovisor. Você aí que manja mais do que eu, sabe, né, se esse Camaro aqui tá igual ao do Shaw mesmo, realmente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tô curioso pra saber. Temos aqui a, né, a temida Ford F-150 Raptor. Essa aqui é temida, cara. Você tomou uma batida desse carro aqui no modo história. Uma encostadinha que esse carro aqui dá no seu carro, no modo história, já era. Seu carro vai pra vala. Esse carrinho aqui é forte, hein, mano? Meu Deus. E temos aqui também, né, o carro da SWAT, o blindado, né, da SWAT. Que também, muito louco, né? Vamos começar, galera, então, por um carro que eu nunca trouxe pra vocês. Eu já trouxe pra vocês, eu lembro que eu trouxe também, né, esse carro aqui, SRT-8, o Ford Crow Victoria, já trouxe pra vocês também aqui o Corvette e também já trouxe pra vocês o carro da SWAT, tá? Já trouxe esses carros pra vocês aqui em outros Need for Speeds. O Corvette até no Unbound já trouxe, mas foi o Corvette do Cross. Mas vamos trazer isso aqui que, mano, pra mim é muito bom. E o melhor ainda, tá, galera? Olha isso aqui. Mano, muito da hora, né, cara? Tem como vocês ligar o Giroflex, ligar as luzes. Mano, isso é muito, mas muito da hora. E o melhor ainda, tá, galera? Vamos aqui em carroceria, editar carroceria. Dá pra gente trocar aqui a roda do carro, que eu, por exemplo, vou colocar aqui essa roda aqui, ó, tá? Vou colocar essa roda aqui. Vou deixar o tamanho dela no máximo. Vou fazer o mesmo esquema aqui na roda traseira. Só tem como trocar as rodas, tá, galera? A única peça que tem como trocar aqui no carro é as rodas e também trocar o nome da placa, tá? Vamos colocar aqui a mesma roda. E vamos aqui, galera, em extenso. E vamos rebaixar, cara. Essa viatura aqui vai ser a viatura diferenciada, rapaziada. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Que da hora, né, mano? Ah, eu já tava esquecendo. Vamos trocar aqui a placa. Cadê? Placa. Vamos aqui em editar o texto da placa. E eu vou escrever aqui, ó. Corre. Porque se me ver, meu parceiro, corre. Se me ver, você corre muito. Corre bastante. Ah, uma coisa que ficou ali sem foi os adesivos, né? Por que que tá sem os adesivos, cara? Aí, voltou, voltou, voltou. Bom, só dá pra gente mexer nisso, tá? Não tem como a gente mexer em performance. Se eu clicar aqui em performance, o jogo já cracha na hora. Então, não tem como mexer em performance, galera. Ele é um carro classe S. E seguinte, né? Estamos aqui em quinta-feira de noite. Vamos selecionar aqui alguma corrida classe S. Ó, tem essa aqui, só que ela tá bloqueada pra level 2 de hit. E tem uma aqui que vai me dar um level de hit e já vai ter, né, dois levels de hit. Então, eu acho que vai dar pra gente fazer tudo. Ou melhor, eu também já posso vir aqui, galera, e comprar os outros carros. Por exemplo, a Raptor, tá? Que eu não trouxe aqui no One Bound. E também a SWAT, né? O carro da... O blindadão, né? O carro de SWAT. Eu vou comprar esses dois carros aqui. Vou trocar as rodas dos dois carros. E vou deixar eles preparados também já pra gente fazer as corridas. E vão ter no mapa. Eu acredito que vai ter mais corridas, né? Um é classe B, a Raptor. E o blindado, ele é classe A, se eu não me engano. E eu não sei porquê, mas toda hora tá tirando os adesivos do meu carro, poxa. Eu quero que aplique meus adesivos aí, aí, ó. Toda hora tava removendo os adesivos do meu carro, mano. Vamos colocar então aqui essa corridinha aqui. E vamos lá fazer, ó. Tem duas aqui. Vamos fazer essa daqui. E olha que da hora, galera. Olha que da hora isso aqui aqui fora, mano. Olha a claridade que faz isso aqui, mano. Mano, é muito, mas muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Vamos lá no evento, galera. Eu já tô muito ansioso pra chegar lá e fazer tudo. E o mais interessante é que qualquer batidinha que eu faço aqui, ó. Batidinha aqui, ó. Tá vendo? Ele liga a sirene sozinho. Tipo, não sou eu que tô ligando essa sirene, sabe? Ele tá ligando automático essa sirene. Mas beleza, né? Vamos lá. Bora. Já chegamos, né? Olha que da hora que dá, mano. Um efeito na garagem, mano. Que da hora, cara. É muito da hora. Na moral mesmo. Vamos desligar aqui, né? Fazer um pouco de silêncio. Vamos começar aqui, então, a corrida. Vamos pegar aqui a nossa Ford Interceptor. E vamos apostar no Lyric. Vamos lá, rapaziada. Mano, o objetivo aqui é fazer o pessoal rodar, tá? O objetivo aqui é fazer o pessoal rodar. Fechar o pessoal mesmo, sem dó. Deixa eu ir lá buscar o primeiro. Você não vai se livrar de mim, não, irmão. Aê, já era? Mano, eu fiz o Lyric rodar certinho, cara. Eita, 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 eita. O que é isso ali? Ih, o que é isso, cara? O maluco foi sozinho pra fora da pista, velho. Faz mal, não. Menos mal. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui. Não! Caraca, mano, eu não vi o NPC, velho. Ah, Medusa e Chase. Vocês vão ver só, pera aí. Será que eu consigo alcançar eles? Tem alguns aqui atrás. Se eu não conseguir alcançar, eu espero o pessoal que tá aqui atrás de mim. Mas eu acho que eu consigo alcançar sim, mano. E uma coisa que eu não falei pra vocês é que ele tem nitro infinito, esse carro, mano. Olha isso. É nitro infinito, cara. Nitro infinito. Bora, 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 bora. Tô chegando, tô chegando. Eu não consigo enxergar direito, cara. É bem ruimzinho de enxergar. Toma, toma, miséria. Ai, não, não, não. Vira, 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 vira. Quase deu ruim, quase deu ruim. Toma. Já peguei, ué, cadê o outro, mano? Tô em primeiro aqui, cadê o outro? Vou esperar. Passa de mim não, hein? Pode passar não. Se passar eu vou ligar a sirene. Ó, 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 ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, seu sapatinho. Volta, volta. Volta. Toma. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Eu destruí ele, mas eu também fui destruído, né, mano? Agora só ficou a medusa lá na frente. Vamos buscar, vamos buscar. Deixa eu desligar aqui essa sirene. Já tá me dando um negócio nas vistas, já. Vamos buscar a medusa, mano. Se eu estiver bem pertinho dela. Quando eu estiver bem pertinho dela, eu vou ligar o giroflex e vou tentar acertar ela em cheio. Eu consegui alcançar também, né, mano? E olha. Ela tá rápida, hein? Ué, ela bateu, mano. Todos os NPCs batem ali, cara. Cadê, 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 cadê? Ó, polícia, tá me atrapalhando aí, velho. Aí, bora, bora, bora. Todo NPC, todo rival bate naquela curva, mano. Não teve um até agora que não bateu ali. Tem um policial perseguindo um policial e o policial tá perseguindo um rachador. Como é que pode isso? Toma aí. Vai, entra em choque, entra em choque. Toma. Ai, caraca, velho. Eu quero jogar lá pra fora antes de acabar a corrida, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 não. Aê, garoto. Aê, garoto. Beleza, nossa, meu carro tá todo destruído. Mas, beleza. Vamos procurar aqui um outro evento. Eu vou fazer viagem rápida aqui em um evento qualquer, aqui, ó. Esse daqui, pra gente trocar de carro. Vou pegar a Raptor, né. Vou entrar aqui, ó. E pegar a Raptor. E aí eu saio da garagem, ó, luz do evento. Pra ver, rapaziada, se vai dar pra gente escolher uma outra corrida, né. Aqui, ó. Essa aqui é a classe B. Vamos sair, ó. Pra gente ver aqui se vai aparecer alguma, algum evento. Ah, deixa eu ligar também. Ué? Ah, cara, o Giroflex não liga, mano. O Giroflex dela não liga, rapaziada. Ela só fica com as luzes acesas, mas não liga o Giroflex, não. Ai, não. Eu não gostei, não, véi. Ó, tem essa corridinha aqui, classe B, só. Poxa, eu não gostei, hein, mano. Vamos fazer essa daqui, vai. Vamos fazer essa daqui. Eu acho que eu vou fazer uma voltinha só dessa. E aí a gente parte pra SWAT. Será que a SWAT também vai ligar o Giroflex? Ou não vai ligar? Ó, mano. Fiquei triste agora, hein. Na moral mesmo. O carro que eu mais queria ver, ligar o Giroflex e fazer a baguncinha, não dá pra ligar. Vamos lá, vamos lá. Já vou jogar esse aqui pra fora. Esse aqui também, já vai pra... Já rodei dois ali. Ai, caraca, velho. Não, não. Merda, velho. Já rodei dois ali, mas eu bati bem no cantinho. O bom é disso aqui, ó. Que dá pra você usar nitro infinito. Então dá pra gente buscar ali o pessoal, né. Ou tentar, porque olha... Que carrinho lerdo, velho. É que é um carro pesado, né, mano. Não vira também não, velho. Não vira. Meu Deus do céu, cara. Será que eu não vou conseguir destruir ninguém com esse carrinho? Não é possível, né, mano. Tem que dar, velho. Vira, vira, vira. Aê. Vamos destruir isso aqui? Será que vai dar? Toma aí, Zezinho. Toma aí, Zezinho. Não, não adianta você reclamar, não, irmão. Não adianta, não. Ele falou, ei, não presta atenção. Não tô nem aí, não, irmão. Ixi, o maluco capotou aqui, hein. Que eu vi, hein. O maluco capotou ali que eu vi, que eu vi. Já tá a última volta, já? Caraca, mano. Deu nem pra brincar, não? Vira, vira, vira. Toma aí, Zezinho. Toma aí, Zezinho. Toma aí, Zezinho. Já foi pra vala aí, já. Aqui, ó. Boost. Agora só ficou os dois aqui só. Não vou conseguir alcançar os outros. O carro é muito lerdo, mano. Que que é isso? Tem um policial na minha colô, policial. Você não tá vendo que eu tô fazendo seu trabalho aqui, não? O policial, dá um tempo aí, por favor. Oxe, eu tô te ajudando. Tá moscando, irmão. Eu não vou conseguir buscar o pessoal. Mas isso aqui não vai passar de mim, não. Não vai passar de mim, não. Não vai passar de mim, não, rapaz. Tá, oxe, tá me tirando. Sai, polícia, maluca. Eu tô te ajudando. Oxe. Não vai passar de mim, não. Ah, ele tá vindo lá pro outro lado, ó. Tô te vendo, irmão. Tô te vendo, irmão. Eu tô te vendo. Vai. Tenta passar aí pra você ver. Tente. Toma. Já dei no meio dele. Será que dá pra me pegar ele ali, de surpresa? Eu vou conseguir pegar ele de surpresa, hein. Não! Ele bateu, velho. Vai passar, não. Vai passar, não. Nem você. Vai pra lá. Zera. Bom, que coisinha mais, né, mais coisada, digamos. Um policial seguindo outro policial. Mas se pode uma coisa dessa? Bom, eu não quero ficar fugindo de policial. Aquele outro carro lá, galera, é um carro classe A, né. Então vamos fazer viagem rápida aqui, ó. Que eu não preciso dar fuga no policial. É só fazer viagem rápida. Será que a gente consegue entrar aqui, não? Ah, e tem um ali, né. Aí, vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Entra aí. Pronto. Deu certo. É só a gente vir aqui e pegar o nosso blindado. Cadê esse daqui? É esse aqui, ó. Vamos sair agora lá fora e vamos ver se vai ter algum evento. Classe A, né. Deixa eu ver. Ah, tem o takeover aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tem esse daqui. Vamos lá ver. Esse aqui liga o giroflex? Eu não vi. Ah, esse aqui liga. Boa, boa. Eu só quero ver se esse carro aqui é forte. Eu acho que eu não vou nem terminar a corrida, não, tá? Só quero ver se ele vai ser fortinho. Ué, eu não consigo usar meu carro. Ah, é a plus, cara. Ah, não. É isso aqui, ó. Quase que eu faço errado aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Ih, rapaz. Mas é lento. É lento. Vamos ligar aqui pra nós dar aquela claridade. Boa. Toma. Eu vou mandar todo mundo pra fora. É. Pega esse aqui também. Toma. Caraca, mano. O cara conseguiu voltar o carro. Eu rodei ele. Ele conseguiu voltar. Toma. Eita, bagaceira, velho. Meu Deus. É. Não é assim. Nossa. Que forte, mano. Nossa. O carro é muito forte. Ó. Não é praquilo tudo, não, mano. Mas dá pra brincar, eu acho, hein. Dá pra brincar. Dá pra brincar. Calma aí. Calma aí, seu polícia. Tô ajudando você aí. Calma aí, seu polícia. Aê, bagaceira. Mano, eu quero pegar alguém cheio, mano. Deixa eu desligar aqui. Chegar na moita. Chegar na moita. O bom é que tem nitro infinito, né, mano? Beleza, beleza. Aê. Bora, bora, bora. Liga o Juroflex. Vai da minha frente, polícia. Toma, aê. Eita, nossa. O maluco caiu lá embaixo, velho. Caraca, mano. Que da hora. Você também. Você também, irmão. Toma, aê. Misera. Toma, aê. Já tá acabando já a corrida. Eu falei que não ia fazer a corrida inteira, mas tá acabando. Oxi, 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 oxi. Vai passar nó, irmão. Tá maluco? Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Tem mais um ali na frente, cara. Será que eu consigo alcançar ele? Antes da corrida acabar? Eu acho que eu consigo, hein, manos. Vamos ver, vamos ver. Liga, 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 liga. Ixi, eu acho que não vou conseguir alcançar não, mano. Não vou conseguir alcançar, cara. Ah, que pena, velho. Queria dar no meio dele. Aê, boa, boa. Rapaziada, bom, o videozinho é bem rapidinho mesmo, né? Só pra mostrar pra vocês aí os policiais. Enfro, speed, unbound. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra trazer também mais coisas. Inclusive, se vocês tiverem ideias, né, de mais coisas, comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu.